Faz um vídeo dançando Michael Jackson? E aí tropa, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, porque no vídeo de hoje eu irei falar sobre a volta às aulas, que é muita expectativa, mas na realidade, né? Então antes de começar o vídeo, já deixa o like aqui para fortalecer, que vocês estão esquecendo de deixar o like aí, deixa o like aí, não custa nada só. Antes de começar o vídeo, eu vou deixar aqui a quarta pergunta do desafio para ganhar a camisa, e a quarta pergunta será, qual o cantor preferente da minha mãe? Essa está tão fácil que nem precisaria da alternativa, mas eu vou deixar aqui, né? Letra A, Luiz Gonzaga. Letra B, Amado Edilson. E letra C, Amado Batista. Comentem aí, né? Essa aqui eu estou dando de graça para vocês, hein? Então deixa o like aqui e vamos para o vídeo. E que é isso? Michael Douglas! A primeira preocupação da volta às aulas é o quê? O material. Porque eu mesmo, quando era a volta às aulas, né? Eu sempre queria um caderno lá que tivesse um desenho de uma mulher, mas minha mãe não deixava, e aí essas puteirinhas no caderno, né? Aí me dava um caderno lá com animação de praia, não tem um coqueiro. Eu tinha um coqueiro todo do tamanho lá, os adesivos eram tudo de coqueiros. Ninguém me pedia adesivo. Eu me lembro que uma menina uma vez veio me pedir adesivo. Veio me pedir adesivo, viu? Eu tive que pedir de outro cara para ele me dar e eu dar a ela. Michael, me dá um adesivo. Adesivo? Então me logo a cartela, homem. Ah, Michael, não precisava, mas obrigado, viu? É, é o que eu trouxe pra tu. Tá, amor, muito obrigado. Não tava faltando essa daqui na coleção dos super-heróis, o homem invisível. Trouxa! Passando essa parte do material aí, né? Vem aquele momento que é rever os amigos, né? Aqueles amigos distantes que não são tão próximos, né? Claro, que burro. Temos um xeroca aqui, né? Esse é aquele momento que a gente vai reencontrar os amigos pra matar a saudade, né? E saber como foi as férias deles, pra saber também se foi melhor que a sua. Eu não sei com vocês, mas meus amigos sempre têm as férias melhor que as minhas. Ei, mano, como foi tuas férias? Olha, cara, eu vou te falar. Minha férias foi radical, beleza? Então eu fiquei curioso. Conta aí como foi agora, vai. Meu parceiro! Eu fui pra férias, Fernando de Noronha, cara. Você tá vibe. Fernando de Noronha. Foi bom, hein? Olha aí como foi as suas férias, mano. Ah, minhas férias foram ótimas também. Mas aí, cuide terminar, viu? Que ainda tem a casa pra varrer. Tá bom, tá bom. Nem todas as férias são consta de fada, né? Mas aí também tem aquele outro momento que é o quê? Ver a sala que a gente vai ficar. Eu acho que esse é o momento que todo mundo quer estudar com as pessoas que estudou ano passado. Ninguém quer fazer novos amigos. Quer estudar com os velhos pra ficar bagunçando de novo, né? Mas, porém, eu era do tipo de aluno que sempre queria estudar com aluna novata, né? Pra ficar admirando ela. Porque as novatas sempre tem aquela expectativa, né? Mas eu sei que quando a gente já sabia a sala que ia estudar, as pessoas que ia estudar e tudo, né? E entrava na sala. A professora fazia o que eu tinha mais medo, que era a apresentação do nome. Eu ficava muito tenso nessa hora, porque eu não gostava de me levantar, né? Não gostava. Eu tinha vergonha de... Eu tinha vergonha tanto do meu nome, como de mim mesmo, me levantando e falando. Eu achava que ia faltar até a voz. Bom dia, alunos. Meu nome é professora Juvelina. E agora eu quero que vocês, cada um, se apresentem, tá? Começando por você. Como é o seu nome, meu amor? Olha, me chamo Pevezinho, minha Jujubinha. Hum, muito bom. E o seu, meu amor? Ai, meu nome é Morena do Bigode. Meu diabo fode. Bonito nome, hein? E o seu, moço? Eu sou Paulo Vita aí, beleza? Bonito nome, hein? E agora, qual o seu nome, meu bem? E morreu. Mas eu não sei pra vocês, mas na minha sala, toda vez que eu pegava um professor de português, no primeiro dia de aula, ele vinha e passava o ditado. E pense em outro momentinho que era tenso, rapaz. Se você não prestasse atenção, perdi a letra lá e não tinha como recuperar, né? Ô, mas, me peça a borracha aí. Cala a boca aí, ó. O ditado aqui, porra. Ah, mas, me peça a borracha aí, ó. Cala a boca, o ditado ali, ó. Mas quando o assunto é volta às aulas, não tem como lembrar daquele professor que você pega logo no primeiro dia de aula, que é o professor chato. É aquele professor que faz você lembrar o porquê preferia estar de férias. Por que ele é chato? Porque o primeiro dia de aula é pra ser feito o quê? Apresentação, falar o nome, ver o novato. Mas não, esse professor inventa de dar matéria no primeiro dia. Aí ele termina de escrever lá a matéria, quando tá perto disso aí. Você vai, né, termina de escrever e vai guardar o material. O que é que ele diz? Agora eu vou terminar, nem posso guardar o caderno, né, pra ir embora. Já tá perto aqui mesmo. Alunos, não guardem o material, hein. Ainda temos 37 segundinhos de aula. Dá pra escrever que sobra. Bom, tropa, chegamos ao fim do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aqui pra fortalecer. Se inscreva no canal se não for inscrito. Assista o último vídeo que está aqui. Responda a pergunta, né, que eu dei a pergunta dessa vez. Nos vemos na próxima. Valeu. Fechou. E que é isso? Tchau, tchau